Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, Veste Homem Atual. Ela tá falando de cortes, não tem problema, não tem problema. Mas se ela levantar e virar e dar palavrinha... Marcela, só quando ele entra, não levanta falando não. Bom, pessoal, isso aqui é um suíte, onde são gerados e gravados as cenas aqui, toda a parte de captação e áudio. Você tem aí, Navarro, quando sentar na cadeira, o fechado ali é contigo, tá? Atenção, frente, ensaiado. Você tem certeza que a dona Sheffa falou Marcos? Levanta, para na frente dele e fala o que é isso e paga pra ele, tá? Não, fica dificuldade. E aí, Ivan. E aí, Ivan. O pai da obra, Ivan Zettel. E bem, Ivan. Bacana falar contigo aqui, o programa Casinha da Carioca, da Antena 10, do Piauí, que tá sempre cobrindo, a gente tá sempre mostrando. Ivan, é meio que reta final pra estreia de Sheffa. Agora, sei, tem que ir os próximos 15, 20 dias. Mas ainda tá, ainda tem, ainda dá pra gravar seis cenas num dia. Esse, essa é a melhor, é a melhor fase da produção da novela? Você pode dizer isso, esse pré, antes do acontecimento da estreia? É, acho que toda a pré, né, na verdade, começa na hora que a gente recebe o texto, já é legal, quer dizer, estruturar, escalar, vestir, dar o tom, o cenário todo. Quantos capítulos de frente, assim, vocês imaginam estrear a obra? Uns 20. Uns 20 capítulos de frente. Ah, não, então vem cá, filha, já falei pra, vem cá, deixa esse negócio pra lá, já falei pra você não se meter nisso. Agora, me conta, é verdade que então o evento vai ficar todo por sua conta lá no ateliê? E essa obra é uma obra que ela, perto dos padrões, é uma obra de quantos capítulos, cento e pouco? Não, a princípio 90. E a gente já tá editando, quer dizer, a gente já viu o primeiro, na primeira montagem, agora a gente vem fazendo aquele aparando, dando o pente fino. A gente tá com um elenco maravilhoso, a Angela tá dando um show como Dona Xepa, os filhos, Thaís e o Arthur, tá com uma química muito bacana. Um dos segredos é esse, é o elenco, um elenco bem escalado. O segredo. É o segredo? Na verdade, é o segredo. E a liberdade pra mexer nessa obra, que era uma obra já existente, Xepa e... Na verdade, assim, a obra existente era uma peça de teatro. Era uma peça de teatro, sim. Não era, não... Não tem ela visível. E a gente tem a grande vantagem quanto remake, que é... Ninguém lembra... Exatamente, exatamente. Todo mundo lembra da Yara, todo mundo lembra que tinha novela, que era uma ferrante, mas ninguém lembra da novela, a estrutura da novela, ninguém lembra. Ivan, meu irmão, obrigado, cara. Eu que agradeço. Sorte, sorte aí. Vai dar certo. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Agora é isso. A gente vai ficar mais um pouquinho por aqui. Se liga nesse recadinho e a gente volta com mais cajuí na carioca. Beijo, Anjel. Beijo. Que bom. Que bom. Eu vou levar esse beijo lá pro Piauí. Mas é bom. Amém. Que bom. No novo Piauí, o trabalho segue em frente. O Estado cresce mais e melhora a vida da gente. Em Poços de Marroá, a piscicultura vem recebendo mais apoio do governo e se destaca como atividade produtiva de grande potencial econômico. Em várias barragens, como em Bocaina e Poço de Marroá, foram implantados novos projetos para produção de pescado. Com isso, multiplicam-se as oportunidades para os piauienses. Com o incentivo do governo, a tendência do nosso é crescer, ter capacidade de abandos de mais famílias. Com o incentivo do governo, a tendência é melhorar em todas as áreas. No novo Piauí. A Caju Cultura também recebe mais apoio. Com a distribuição de um milhão de mudas entre pequenos e médios produtores. Nos próximos anos, a produção de caju no Estado deve bater todos os recordes. O caju é a nossa riqueza. É onde nós tiramos o nosso terno. Apoiar o trabalhador rural. Esse é o trabalho que muda a vida da nossa gente. Piauí. Terra querida. Governo do Estado. Não, esquece o texto agora. Vambora frio, Brasil pra luz. Isso aí tá certo. Você tinha que ver a confusão. A Martida e a Xepa quase pegaram no tapa. Olha, eu nunca vi ter tanto talento pra bacharia. É uma coisa impressionante essas duas. Fih. Ah, não, filho. Ah, tá chorando por causa do ex. O que que te levou a atuar? Porque às vezes o que leva a atuar são pessoas desinibidas. É, né, né. Toda criancinha desinibida, velho. Todo mundo fala que tem que ser atriz, né. É sempre assim, impressionante. Esse papo. Não, é, na verdade eu era muito tímida. E aí me falaram, falaram pra minha mãe, na verdade. Ah, é bom, criança tímida, fazer teatro, né. Pra aprender a soltar as emoções, não sei o que. A minha mãe, ah, então tá. E aí me colocou no teatro, eu tinha sete anos de idade. Sete anos de idade. Só pra, pra, né, ver se eu conseguia melhorar a timidez, né. Não deu muito certo, não. E aí eu era muito fechada, assim. Eu era tímida e reservada. É só uma pessoa reservada também, assim. Você sentia meio turrona. Como assim? Turrona, aquela criança turrona. É, meio emburradinha. Emburradinha. É, eu era um pouquinho, eu era meio antipática, sabe. Minha mãe fala que eu, que ela passava muita vergonha comigo. Que as pessoas ficam comigo na rua e eu, tipo, fechava a cara, virava a cara. E Record, você entra em que ano? Como assim? Qual foi o ano que você veio pra cá? Ah, foi... Ih, não, eu tinha uns 17 anos quando eu vim. Não foi pra Rebelde? Fui. E aí agora... Fiz teste pra Rebelde também, pra Bela Feia também. Continuo fazendo teste, né. Essa foi a primeira novela que eu entrei sem teste, mas porque o Ivan já me conhecia. Tudo bem, você diz da timidez. A timidez te atrapalha em teste? Ah, eu acho que... Não sei. Você acha que... Também, eu fico muito nervosa. Tô sentindo vazia. Ah, que ele é normal, isso. Não, mãe, não é normal. E essa personagem agora, em Xepa, ainda te leva pra menina ou já tá te colocando um pouco mais na mulher? Ah, é, pois é. Minha primeira personagem da faixa dos 20 anos, assim. Ela já tem 20 em sinopse? Já tem 20 e poucos anos, é. Olha, isso é uma conquista. Eu tenho que deixar sempre claro, assim, né, pro público, que ela é uma menina séria, meio careta, assim, sabe? Filha da Marcela? É, filha da Marcela. Então o Marcos existe? Existe? E ficou até a pão, ó, lá na casa, Xepa. Nossa, sei lá, eu já tinha achado estranho a Isabela falar que viu o tal do noivo, sabe? Ela disse que viu a Rosália flagrando ele contra a mulher. Obrigado, querida. Obrigada. Boa sorte em Xepa. Vai dar tudo certo. Bom, enquanto a gente roda mais aqui pelo Rec9, siga nesse recado e a gente volta com mais Cajuína Carioca. Valeu. Siga você mesmo. Heron, no Teresina Shopping. Pode começar pra cá, Marcelo, né, Príncipe? Enquanto ela tá falando? Não, pode começar aqui pra quadro. Paulinho. Paulinho, costas. Olha pros teus costas. Lá, quadro. Lá, tá? Tô bem, cara. Beleza, cara? Quanto tempo. Esse aqui, Arthur, é um programa que eu tenho na Antena 10, lá na Record do Piauí. Eu gravei uma chamadinha. Se gravou a nossa chamadinha lá também. A Angela gravou. Já o pessoal de Xepa todo gravou já. É mais um bate-papo. É só um bate-papo, é, é. É mesmo pra falar um pouco desse Arthur que eu conheço um pouco, que a gente fez um trabalho no Multishow há, tem o quê, uns três anos aquilo? Pô, tem uns três anos, cara. Uns três anos, a gente fez o... Passou rápido, cara. Caraca. Bicicleta e melancia. Mas o que fez? Agora entra assim na minha casa? E o personagem em Xepa? Pô, é legal pra cara, presente também, cara. Muito legal, assim. E o Victor já numa coisa de óculos? Pois é, isso foi uma coisa que eu conversei muito com o Ivan. A coisa do... Do physique, né? É, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, eu vou trabalhar muito pra que seja de dentro pra fora, porque é o que eu acredito de fato. Mas eu preciso, já que as pessoas olhem e já enxerguem uma parada diferente, entendeu? Então eu deixei meu cabelo crescer, deixei isso aqui crescer. Deu uma sujada. Botei o óculos, pô, sabe, já... Tirou aquele limpinho demais que era do outro produto. Já ajuda a, pelo menos, pô, tem alguma coisa estranha ali, sabe? É, mudou. Mudou alguma coisa. Não, mas você pode ter certeza que quando a gente olhou as primeiras... Tô falando que eu tenho visto muita coisa de imprensa. Então quando eu li as primeiras fotos, falei, ah, o Arthur vai tá na Enxepa. Que eu bati o olho e falei, pô, maneiro. Já tinha uma coisa xadrez, uma coisa mais suja, um outro ar ali, entendeu? Um ar que vai te ajudar. Ah, e a Ângela me recebeu super bem. A Thaís também, mas a Ângela, pô, cara, ela me botou no colo, assim. Ela me chama de filho, sabe, fora, assim. Então tá sendo muito legal fazer. Você acha que esse é um dos grandes ganhos que você vai ter nessa novela? É poder estar do lado de uma mulher como a Ângela Léo? Pô, com certeza. Ela tem uma luz diferente, né? Ah. Com certeza. E eu tô sentindo ela com uma garra pra fazer essa chifa. Impressionante. Ela tá arrebentando, cara. A galera, quando eu assisti, quando eu estreava, acho que vai surpreender. Muito maneiro esse bate-papo, cara. Valeu. Muito bom falar contigo. Porra, eu queria ver isso. Agradecer pelo recado que você mandou pra gente, pelos nossos 25 anos. Irado. Foi bruto. Foi bruto. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Bom, deixa aí o beijo, pessoal do Piauí. Beijo pra galera do Piauí. Que te assiste muito. Valeu pelo carinho. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Olha, mas não é que ela me comprou assim? Bruta tudo, Jardim. É, de carambamba a mexerica. E o pior é que quando ela chegou, eu não tava querendo a casa e pra contar. Os restos do prato que o dia-a-dia deixou pelo chão. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente. Que o povo doído, faminto, doente, o amor esquecido de um coração. Que alegria, panela no fogo, barriga vazia. Que coisa boa, batata, baroa, chuchu, agrião. Foi bom, foi um bom dia de gravação. Foi bom. Aê. Bom, e assim, com um bom dia de gravação em Dona Xepa, a gente encerra mais um Cajuinha na Carioca. Até semana que vem, galera. Valeu. Tchau, Cajuinha. Tchau, Cajuinha. Cajuinha na Carioca. Oferecimento, Governo do Estado, Piauí Terra Querida. E Heron, Veste o Homem Atual. Tchau. Tchau, Cajuinha na Anora. Tchau, Cajuinha na Carioca. Tchau, Cajuinha na Carioca. Tchau, Cajuinha na Carioca. E Heron, Veste o Homem Atual.